O Tribunal Especial de Julgamento do 2º Processo de Impeachment decidiu por 6 votos a 4 pelo acatamento da acusação de suposto crime de responsabilidade do governador Carlos Moisés da Silva, que agora deverá ser afastado do cargo por um prazo de até 120 dias para o prosseguimento do processo. A sessão do tribunal foi realizada por videoconferência nesta sexta-feira, dia 26 de março, e durou 14 horas. A denúncia contra o chefe do Poder Executivo foi protocolada em agosto do ano passado por um grupo de advogados profissionais liberais e um desembargador aposentado. Carlos Moisés foi denunciado principalmente pela compra sem licitação, com pagamento antecipado e sem a exigência de garantias de 200 respiradores artificiais que seriam usados no combate à pandemia de covid-19. Os equipamentos foram adquiridos em abril do ano passado por 33 milhões de reais junto à Vegamed, empresa do Rio de Janeiro que não teria qualificação técnica para realizar a importação. A entrega seria imediata, mas até hoje o governo recebeu apenas 50 aparelhos de qualidade inferior à adquirida e que não servem para a UTI. Além da compra dos respiradores, o processo de impeachment incluiu três outras denúncias. A prestação de informações falsas na CPI dos respiradores, quando o governador alegou que não sabia da compra dos equipamentos, a ausência de punição aos subordinados responsáveis pela aquisição e ainda o lançamento de edital para a contratação mais tarde não efetivada de um hospital de campanha em Itajaí, a um custo de 76 milhões de reais sem observação das exigências legais. Essas outras três acusações acabaram rejeitadas durante a sessão, prevalecendo apenas a denúncia referente à compra dos respiradores. A sessão do Tribunal Especial teve início às 9 horas da manhã. A imprensa pôde acompanhar tudo de um telão instalado no hall do Palácio Barriga Verde, que cedeu a estrutura para realizar o julgamento, comandado pelo desembargador Ricardo Hesler, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e presidente do Tribunal Especial. É sim mais um momento emblemático e sem precedentes na história da política e do judiciário catarinense. Temos sob os nossos ombros e cabeças uma responsabilidade que transcende nossos interesses e anseios pessoais. Além do presidente, integraram o tribunal outros cinco desembargadores e cinco deputados estaduais. Já no início do julgamento, os advogados de acusação tiveram direito a 15 minutos para a argumentação. Carlos Moisés submeteu à Assembleia Legislativa um projeto de lei para autorizar a antecipação de pagamento na aquisição de equipamentos para enfrentamento da pandemia. E conversou pessoalmente com o presidente do Tribunal de Contas sobre o mesmo assunto. Tudo exatamente no mesmo dia em que foi feito o pagamento antecipado de R$ 33 milhões para uma empresa de fachada sediada em um meretrício pela compra dos respiradores fantasmas. Mas ele não sabia de nada. Que a força da lei imprima seu peso, responsabilize e puna, exemplarmente, quem enxovalhou seu cargo, seu compromisso, sua responsabilidade. Apelo para que façamos justiça, para que se prossiga para o julgamento deste importante processo de impeachment. Para que deixemos claro que Santa Catarina não admite a desonestidade, a mentira e a omissão. Em seguida, foi a vez do advogado de defesa do governador. O aparelho estatal está em pleno funcionamento. Não há descontrole das finanças públicas, pelo contrário. Por fim, o próprio enfrentamento da pandemia, apesar dos imensos, desafios impostos a todas as unidades federativas do Brasil, incluindo o nosso Estado, tem sido feito através da união de esforços dos governos federal, estadual e municipal. Conjungando, assim, a proteção da saúde e da economia, na tentativa de assegurar bem-estar, renda e saúde à população. Prova maior disso é a recente desistência de grande parcela dos autores da denúncia, que se somam àqueles primeiros que já haviam solicitado a retirada de seus nomes da petição inicial. O governador Carlos Moisés não praticou qualquer crime de responsabilidade. por todo este conjunto fático probatório, alicerçado na ausência de elementos jurídicos capazes de atrair os tipos previstos na Lei 1079 de 1950, somado à ausência de componente político capaz de dar suporte à presente denúncia, pleiteia-se de forma respeitosa o arquivamento do processo, nas certezas e excelências de tratar-se de medida justa e adequada. A relatora do processo, desembargadora Rosane Portela Wolf, fez uma síntese do parecer de 123 páginas sobre as denúncias. Durante uma hora e meia, a desembargadora discorreu sobre as práticas do governador em cada um dos episódios. Ela inocentou Carlos Moisés da Silva no caso do Hospital de Campanha de Itajaí, que não foi contratado. Mas considerou que o chefe do Poder Executivo sabia da compra dos respiradores. Se não havia qualquer interferência ou ciência do governador acerca da aquisição dos ventiladores pulmonares pela Secretaria de Estado da Saúde, por qual razão ele teria feito consulta ao Tribunal de Contas sobre eventual possibilidade de pagamento antecipado? Por mais que o assunto possa ter a aparência de ser uma consulta genérica ao Tribunal de Contas da possibilidade de pagamento antecipado? Qual outro procedimento semelhante estava em trâmite que exigia tal cautela? O projeto de lei que autorizava o Poder Executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações à efetivação de medidas de mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus possuía exatamente o caráter de facilitar a aquisição dos insumos pelo Estado de Santa Catarina. Com uma série de votos longos e detalhados, a sessão terminou pouco antes da meia-noite. Além da relatora, votaram a favor das denúncias os outros quatro desembargadores e o deputado Laércio Schuster. Os elementos com tal envergadura seguramente estão, existem com suficiência. Aliás, os indícios aqui superam a superficialidade. Voto no sentido de animitir como objeto de liberação por parte deste Tribunal Especial de Julgamento a denúncia formulada contra o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, em relação à aquisição de respiradores e a emissão de declaração falsa à Comissão Parlamentar de Enquete. É com voto, Sr. Presidente. Detinha ele o dever jurídico de fiscalização dos atos de seus subordinados e delegatários e, por conseguinte, o dever de evitar o prejuízo à administração pública estadual. O caderno que nos foi fornecido me dá subsídios para afirmar existirem indícios de que o governador demonstrava, em tese, comportamento de quem possuía conhecimento sobre o processo de aquisição dos respiradores. Aí incluí a formulação do pagamento antecipado à empresa Vegamed, isso muito antes do dia 22 de abril. Já os deputados Marcos Vieira, José Milton Schaeffer, Valdir Cobalchini e Fabiano da Luz, votaram pela absolvição de Carlos Moisés da Silva e saíram derrotados. Apesar da regularidade formal, mas à vista da flagrante atipicidade das condutas atribuídas ao denunciado, sem indícios mínimos para a configuração da responsabilidade política administrativa, o meu voto é pela rejeição da representação e consequente arquivamento do processo com os artigos 395, inciso 1 e 3 e 397, inciso 3 do Código de Processo Penal, combinados com artigos 48 e 79 da lei de números 1079 de 1950, com efeitos equivalentes à absolvição nos termos do artigo 32 da mesma lei 1079 de 1950. Voto pela rejeição da presente representação, absolvendo sumariamente o governador Carlos Moisés da Silva. Vivemos em tempos estranhos que a prova real e material é substituída por insinuações, pré-julgamentos, delações falsas ou fabricadas e condenações antecipadas. Eu, como julgador, nesse momento, vou me ater às provas e à verdade real. Por isso, considero o governador do Estado inocente das acusações de crime de responsabilidade. Considerando que a comprovação do cometimento de crime de responsabilidade é imprescindível para viabilizar o prosseguimento da representação em tela. Considerando que, de todo o arrazoado até aqui, noto a falta de provas da participação do governador em todo o processo de compra dos respiradores, bem como de que este tenha se beneficiado político ou financeiramente do ato ilícito, concluo ser impossível atribuir-lhe crime de responsabilidade. Ao final da sessão, o presidente do Tribunal Especial de Julgamento anunciou que o governador deverá ser afastado do cargo já na próxima terça-feira, dia 30 de março. O representado Carlos Moisés da Silva passa à condição de denunciado e, a partir de terça-feira, dia 30 de março de 2021, fica suspenso do exercício das funções de governador do Estado de Santa Catarina até a sentença final, com redução de um terço dos vencimentos pelo prazo de 120 dias. Nesse período, a chefia do Poder Executivo será exercida interinamente pela vice-governadora do Estado de Santa Catarina, senhora Daniela Cristina Reiner, nos termos do artigo 66 da Constituição do Estado. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça explicou quais os próximos passos dentro do processo. Agora, o processo segue, a fase de libelo, então a acusação vai ter 48 horas para apresentar o libelo com o rol de testemunhas e, da mesma forma, vai ser oportunizada 48 horas à defesa no mesmo prazo após isso para fazer a contrariedade e também arrolar testemunhas. Seguindo isso, temos a fase de diligências, é possível ainda que os julgadores requeiram ainda algum esclarecimento quanto a algum fato, alguma diligência, para somente então serem pautados, designados os próximos atos do Tribunal de Julgamento.